Vamos falar um pouquinho agora sobre microfones. Microfones é um item importantíssimo dentro de um estúdio, de um home studio ou até de um estúdio de grande porte. Ou seja, ele é o transdutor que vai fazer a diferença na hora que você estiver captando o seu som. O microfone nós podemos classificar em dois grandes tipos, né? São os eletrodinâmicos e os eletrostáticos ou capacitivos. Os eletrodinâmicos, como nós já sabemos, inclusive as pessoas que já viram a videoaula do Vladinei Damalho sobre PA, a videoaula sobre microfones, vocês vão ter assim uma explicação completa ali para poder te dizer e poder entender direito os microfones. Aqui nós estamos abrangendo mais ou menos o básico para vocês poderem entender. Os microfones eletrodinâmicos também são muito importantes para a captação dentro de estúdio. Eles têm um poder de nível de pressão sonora, que aguenta o nível de pressão sonora melhor do que os condensadores, que são mais sensíveis. Então os eletrodinâmicos vão ser usados para a captação de baterias, vão ser usados para a captação de cubos de guitarra. Nós podemos mostrar aqui para vocês agora, nós estamos mostrando um microfone chamado Q7, é um dinâmico supercardioide da Samsung. Se nós analisarmos aqui dentro da cápsula dele, nós vamos verificar que ele tem a sua cápsula dinâmica, tá? E trabalha numa faixa de frequência entre mais ou menos 50 a 18 mil hertz, ok? Ele é um microfone supercardioide, ou seja, o microfone supercardioide, como nós já sabemos, ele tem o ângulo zero de captação de som mais ou menos a 110 graus do eixo, ou seja, se nós temos aqui o eixo zero, nós vamos ter uma captação zero grau, ou melhor, zero dB, mais ou menos nessa faixa. Então se nós estivermos microfonando várias fontes sonoras, e nós quisermos, por exemplo, uma bateria, colocar esse microfone, nós vamos colocar a fonte sonora do lado, mais ou menos nessa angulação de 110, 105 graus, para que o som que estiver do lado não influencie na captação desse microfone. Então os microfones dinâmicos, eles são utilizados para captar instrumentos de alta pressão sonora. Os microfones que nós usamos para a captação de instrumentos mais agudos, tem o diafragma menor. Para os instrumentos mais graves, tem o diafragma um pouco maior. Outro microfone muito importante para se ter num estúdio, muito viável, é o microfone chamado C05, também da Samsung. Esse microfone já é um microfone condensador, ou seja, ele precisa de uma alimentação externa para poder funcionar. Ele é um microfone que precisa do chamado Phantom Power, para poder alimentar a sua cápsula capacitiva, que nós estamos podendo ver agora. Essa é a cápsula capacitiva, que através do pino 2 do cabo, recebe energia Phantom Power, carrega o seu capacitor para poder gerar a variação de energia dentro dele, que é igualzinha às ondas sonoras que nós temos na mesma amplitude e na mesma energia de volume. Então, esses microfones, ambos são supercardióides. São microfones versáteis para que nós possamos, dentro do estúdio, ter uma captação mais clara dos instrumentos. Esse condensador, ele é mais apropriado para sons mais delicados, mais agudos, com timbres mais claros, porque a captação dele é voltada a esse tipo de som. E ele tem uma sensibilidade bem maior, ou seja, ele tem um volume de captação muito maior do que o dinâmico. É importante frisar também que ele é mais sensível em termos de manipulação, ou seja, se cai no chão um microfone condensador, ele está mais suscetível a quebra, a estragar do que um dinâmico que é muito mais resistente do que esse aqui. Então, precisa ser manuseado com mais cuidado, com mais tranquilidade. E também a pressão sonora, precisa tomar cuidado com isso. Microfones condensadores são sensíveis a altas pressões sonoras. Então, eles não servem somente, eles não servem para captar instrumentos ou qualquer tipo de equipamento que solte pressões sonoras muito altas, acima de 110, 105 decibéis, pode danificar a cápsula. Agora nós estamos partindo para um nível de microfone, que a gente associa mais facilmente pelo visual para microfone de estúdio, que são os microfones de diafragma grande e principalmente os condensadores. Nesse tipo de microfone, já vem inclusive incluído nele, no seu set aqui, ele vem incluído o shock mount, vem incluído o microfone condensador diafragma grande, na realidade dois tipos de adaptadores para o pedestal. E ele é muito interessante porque ele vai, esse shock mount, ele tem uma suspensão de elástico aqui, que impede que a energia causada por um impacto ao pedestal possa trazer algum tipo de repercussão sonora na captação do microfone, porque são microfones muito sensíveis. Então, esse é o microfone da Marshall, o MXL, tá? E ele vai, ele tem uma característica mais interessante pelo seu diafragma grande, a cara dele faz mais à vista do que as pessoas conhecem sobre microfones de estúdio. Esse microfone aqui é o V67 da MXL, da Marshall. É um microfone cardioide e foi utilizado na videoaula de ProTools pelo professor Timóteo para fazer a captação de um violão. Ele é um microfone de alta performance, tá? É um microfone de diafragma grande, é um microfone condensador, e ele tem o seu diafragma banhado em metal nobre, normalmente ouro, que é o caso desse aqui. E tem uma sensibilidade muito boa para a captação de voz e instrumentos de corda, instrumentos em geral, pianos. Então, é um microfone que tem uma resposta bem flat para poder fazer a gravação que você precisar com uma qualidade excelente. Esse já é o V69, é um microfone também da Marshall, só que é um microfone que vocês vão poder ver, um tipo de microfone chamado microfone valvulado. Ou seja, a energia que alimenta a cápsula, ela passa através de uma válvula para poder aquecer o som. Por que buscar equipamentos valvulados hoje no mercado? Porque a válvula, ela é sinônimo de calor. E o calor é onde nós conseguimos os harmônicos, a saturação benéfica do som. Então, nós vamos ter um som quente, um som encorpado, através dos prés valvulados ou através de microfones valvulados. Ou dos outros equipamentos também, como equalizadores paramétricos, mesas de som, que vão trabalhar com válvulas. Existem vários equipamentos no mercado hoje valvulados. Os mais conhecidos são os prés e os microfones. Então, esse é o modelo de microfone que você, tendo ele, você não vai precisar de um pré valvulado. Você vai trabalhar com ele, é um microfone de baixo custo e alta performance. Então, você vai ter uma qualidade sonora quente, buscando os harmônicos, que normalmente nós não vamos conseguir captar em microfones condensadores comuns. Um exemplo de equipamento valvulado é esse equipamento da Hot Sound, um equipamento novo que está sendo lançado no mercado agora, que é o VT4000, tá? 4000 barra 2. É um pré-valvulado estéreo, que foi utilizado inclusive na videoaula do Timóteo, que ele usou o V67 Marshall, para gravar junto com esse pré. A opção é essa, ou você tem um microfone que não é valvulado gravando num pré-valvulado, ou você tem um microfone valvulado gravando diretamente no pré da mesa, ou num outro pré que não seja valvulado. Das duas formas, você vai ter sonoridades quentes, você vai buscar os harmônicos que você precisa. Então, existem várias opções no mercado hoje. Uma delas é essa da Hot Sound, que é um equipamento nacional de altíssima qualidade e performance. Aliás, diga-se de passagem, os equipamentos nacionais hoje que nós temos, Ciclotron, Hot Sound, os alto-falantes da Oversound, nós vamos buscar, nós estamos encontrando neles hoje, uma qualidade que se compara aos equipamentos importados. Então, nós temos que dar valor àquilo que realmente é bom, os equipamentos nacionais de qualidade. Equipamentos fundamentais também, na hora da captação da voz, principalmente da voz, é o Windscreen PopFilter. O Windscreen, ele é usado já direto no microfone. Então, nós temos aqui a colocação dele no nosso V69, o valvulado. Ele pode ser usado, o que ele é? Ele é simplesmente um filtro, que não vai permitir que o excesso de ar sensibilize a cápsula. Então, o excesso de ar que estiver saindo da voz da pessoa que estiver cantando ou gravando uma locução, ela não sensibilize a cápsula. Então, o nome PopFilter é exatamente em inglês aquilo que nós chamamos de filtro de pop, ou seja, filtro do ar do P e do B, que são os fonemas que saem com mais quantidade de ar da nossa boca. Então, ele impede que esse ar ultrapasse, que sensibilize a cápsula fazendo o P e o B. Então, nós vamos ter aqui exatamente um PopFilter e o Windscreen, que é o filtro, uma tela que impede que o vento passe. A opção nacional para microfones hoje é a LeSom. A LeSom tem microfones de qualidade internacional, tanto que a BR Dynamic veio para o Brasil e tem parceria com a LeSom para fabricar os microfones Opus. O Opus 69 é fabricado pela LeSom. Aqui nós temos dois exemplares de microfones LeSom de alta qualidade. Esse aqui é o microfone SM58 P4, que é o microfone cardioide, e esse é o microfone SM58 Plus, que é supercardioide. Então, nós já falamos sobre a diferença entre os cardioides e os supercardioides, só que nós temos que ressaltar que é uma empresa que tem uma qualidade que é reconhecida no exterior, tanto que fabrica microfones de alta performance hoje, que são aqueles que eu falei da BR Dynamic. E vale também a pena frisar que esse microfone, que esses microfones são os microfones mais vendidos no Brasil hoje, tá? SM58, tanto o P4 quanto o Plus. Para encerrar essa etapa sobre o microfone, nós vamos falar um pouquinho sobre kits de bateria, tá? O nome kit, ele é um pouco estranho, porque na realidade kit é aquilo que a gente monta, tá? Então, o nome mais próprio é um 7, que 7 é aquilo que já vem pronto. Então, seria um 7 de bateria. Mas no mercado internacional é chamado de kit, então vamos usar. Esse kit de bateria é chamado kit 7 da Samsung, são 7 microfones. Vamos aqui abrir para vocês poderem ver. Então, nós temos nesse kit aqui o microfone do Kik, que é o microfone do Bumbo. Então, ele é um microfone dinâmico de diafragma grande, tá? Que, como nós sabemos, os microfones de diafragma grande são utilizados para as baixas frequências. Então, ele por ter o seu diafragma de maior diâmetro, ele capta melhor as baixas frequências, tá? Esses três microfones aqui são os microfones chamados Ketom, que são voltados, a curva de resposta de frequência deles, são voltados para os tons e o surdo, tá? Da bateria. Esse é o K-snare, que é o microfone voltado para a caixa da bateria, tá? E nós temos dois microfones de overhead, tá? São microfones condensadores e diafragma pequeno, ou seja, que captam melhor as médias e as altas frequências por serem condensadores e por terem um diafragma pequeno. Então, a curva de resposta dele é mais voltada para as médias e altas, que são onde nós captamos os pratos, o chimbal, em overhead, tá? Colocado acima deles, para que nós tenhamos aí a captação estéreo, por isso que nós temos dois, tá? Esses microfones, tanto o de tom quanto o de caixa, ele já vem acoplado nessa linha da Samsung com os clamps, ou seja, esse clamp, ele serve para ser fixado no aro da bateria e você não vai precisar colocar um pedestal, que muitas vezes atrapalha um pouco na hora que monta o setup, você ter os pedestais, né? Muitos pedestais para fazer a captação. Então, esse clamp, ele é totalmente ajustável e nós colocamos ele no aro da bateria e posicionamos o microfone, normalmente a gente coloca 4 centímetros da pele voltado ao centro, o centro da baquetada. Esses microfones têm alta performance, são microfones super cardioides também, todos eles. O QQ, que é o microfone cardioide e os overheads, tá? Esse C02 também são microfones cardioides.